Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei no Big Games falando do Estazão pra vocês, mais um vídeo de Gaste Impact. E sim galera, 6 motivos para você pegar a nossa querida The Ria, que é a nova personagem de Pirate. Espadão na 3.5, vai estar no primeiro banner junto com o Sino, tá? Esse aqui é um vídeo que não é pra convencer você pegar essa personagem, até porque eu demorei muito pra achar motivos pra você pegar essa personagem. Não tô falando que ela é ruim nem nada do tipo, mas a gente sabe que ela é inferior à maioria dos personagens de Suméria, infelizmente. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. E o primeiro motivo, eu acho que a maioria que for pegar, que não vai ser muitos, que vai querer ir atrás da The Ria Patela, é porque ela é o waifu suprema, sim, é uma das personagens mais bonitas do Gaste Impact, carismática, charmosa. Ela é vaidosa, né? Se você parar pra ver, ela tem uma animação que ela se maquia e tudo mais. Então, o primeiro motivo, eu acho que a maioria que vai atirar pra pegar ela, porque ela é o waifu suprema. E a gente sabe que só pela personagem ser o waifu, vai vender, tá? Então é uma personagem realmente muito bonita. Na minha opinião, é a morena mais bonita do Gaste Impact, mas continuando aqui. Segundo motivo pra você pegar essa personagem, gameplay diferenciada. E quando eu falo gameplay, não é o que a boneca faz, e sim a jogabilidade que ela faz. Então, o que ela faz de fato? Quando ela tá na ult, ela dá vários socão, e depois ela finaliza com chute, que é muito diferente. Bom, a gente tem o Rei Zou, que dá soco, chute e tudo mais, mas é bem diferente da The Ria. A The Ria faz isso na ult, e assim, aparentemente, obviamente, eu acho que ela vai ser mais forte que o Rei Zou, não sei. Mas a gameplay dela, com chute e soco, é um pouco mais violento, é uma coisa mais bruta em relação ao Rei Zou, tá? Então por que eu tô citando o Rei Zou? Porque o Rei Zou é o único que dá chute e porrada. E a The Ria agora vai estar se juntando a ele, né? Vai ser os dois que vão dar soco e porrada. E eu acho que a gameplay dela é bem diferenciada, a ult dela é da hora. Eu não sou fã de espadão, tá? Não gosto de personagens de espadão, gosto pessoal meu. Mas acho que é uma gameplay diferenciada, sim. Terceiro motivo pra você pegar essa personagem, que não é um motivo tão convincente. É aquela personalidade dela, sim. A personalidade da The Ria é bem da hora, a gente viu ela no teaser, né? Ela tendo dinheiro, doou tudo pra caridade, ela se faz de durona, mas tem um coração grande, né? A personalidade dela diz muito sobre ela. Ela é uma personagem da hora, carismática, que tem aquela birra, né? De ela ser durona e tal, mas sabe que ela é uma pessoa com bom coração. Quarto motivo pra você pegar essa personagem, que é o mesmo motivo que eu botei no Tignari. Mais fácil fechar C6. Eu sei que C6 é muito... É uma coisa surreal pra um footplay, isso a gente sabe. Porém, se você atirar pra pegar a DRA, você vai ter ela. E se você atirar no mochileiro e talvez flopar, ou futuramente flopar em um personagem que você queira, você vai, você já tem a DRA. Se vir ela no mochileiro, ou uns 50% quando flopar, fica mais fácil obtê-la C6. É lógico que é difícil o footplay conseguir, mas tô falando que quando um personagem vai pro limitado e depois pro mochileiro, torna-se muito mais fácil você zerar ele, fazer ele C6. Enfim. Quinto motivo pra você pegar essa personagem, arma quebrada. Sim, a arma da DRA é uma arma incrível que eu recomendo vocês terem. Se vocês gostam de espadão e tem bastante espadão na conta, eu recomendo pegar o espadão dela, que é um espadão com taxa, tem uma passiva muito boa, tá? Eu acho uma excelente arma. Na minha opinião, uma das melhores armas de espadões do jogo. É uma arma que tem taxa, então ajuda bastante na hora de buildar. Excelente arma. E o sexto motivo, esse é um motivo convincente. Fácil buildar. Sim, a DRA é uma personagem fácil de buildar, até porque é uma personagem que escala com vida. Então, querendo ou não, personagens que escalam com vida são baratos. Você tem diversas armas pra ela e diversos artefatos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando todas as builds dela, tá? Só botar aí que você vai ver. E é uma personagem muito tranquila de buildar. Não acho uma personagem cara. Infelizmente, a Mihoi estragou o kit dela, mas eu espero que quando ela lança, ela lance como uma boneca legal. Não precisa ser extraordinária, mas lance como uma boneca legal. Era uma das personagens que eu queria, né? A gameplay é da hora e tal. Porém, o kit dela... Muita gente não entendeu. Ficou uma coisa muito confusa. Tem que esperar pra ver, tá? Então, galera, esses foram os seis motivos pra você pegar a nossa equina da DRA. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí se vocês vão tirar a DRA e por que vocês não querem e por que vocês querem buscar ela na conta de vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!